E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal Bom, como vocês viram no primeiro vídeo de hoje, eu fui pra Braavos Race Segundo vídeo, eu mostrei que eu terminei, no terceiro vídeo agora eu vou finalmente mostrar recentemente esta aqui Que é a minha medalha, a minha medalha, minha medalha, minha medalha da Braavos Race Deixa eu acertar o foco aqui nessa bodega, porque tá zoado, né, Foquinho? Vamos colaborar aqui, ó, garota, aí sim, hein, jovens Olha essa medalha, amigos, pois é, foi uma força muito foda, foi um evento muito irado Enfim, mas não tô aqui pra falar disso não, na real, isso aqui é parte do porquê que eu vou fazer esse vídeo O que aconteceu? Hoje, como eu fiquei o dia inteiro na Braavos, tem uma prova lá, por exemplo Que é a, puta, chama Vietnã, uma parada assim, que é uma trincheira, brother Barro pra caralho, lixo, você vai aqui, ó, rastejando com arame farpado, passando por cima de você, assim E essa parada, você rala muito o braço, né, velho? Então eu ralei muito o braço, eu mal tô conseguindo apoiar na cadeira Eu ralei minha perna inteira Então, eu tô com muita dor A real é, além das dores físicas normais Tô com muita dor de machucado Então não dá tesão nenhum de gravar gameplay, sabe? Tipo, te incomoda, te machuca ficar aqui Então hoje, oficialmente, foi um dia que eu decidi que não ia ter gameplay aqui no canal Eu não joguei video game Então eu precisava cobrir o conteúdo do canal Com um conteúdo que eu acho que é interessante, que é bacana Coincidentemente, o conteúdo foi jogado na minha cara E aí tem um site do Xbox, né, o Xbox.com Ele faz o seu review Você loga com a sua conta E ele fala qual foi o jogo que você mais jogou Quantos game points você fez esse ano, né Então tem esse tipo de coisa muito legal Tipo, uma retrospectiva, cara E eu achei muito legal Mas muito simples, né Então tem algumas questões bem simples de retrospectiva ali Né, do seu ano gamer E eu achei legal E eu falei, velho, mas se a gente tem uma retrospectiva nossa Por que a gente não pode fazer a nossa própria retrospectiva, né Então eu queria propor nesse vídeo aqui Vamos fazer uma retrospectiva pessoal Sim, pessoal Então eu queria propor pra vocês Sete perguntas Eu vou deixar as perguntas aí na descrição Pra que vocês não esqueçam, tá Copia elas, cola E responde nos comentários Vamos fazer uma retrospectiva nossa Eu quero muito a participação de vocês, velho Vai ser muito legal se vocês participarem E eu gostei pra caramba Eu fiz a minha Eu desenvolvi as perguntas Eu me diverti Se vocês tiverem perguntas pra adicionar Adicione nas suas respostas e tal Algumas coisas que vocês queiram compartilhar Mas enfim Eu pensei nas seguintes perguntas, tá Bom São sete, como eu falei Como eu falei, elas vão estar aí na descrição Mas deixa eu ler algumas A primeira Qual foi o seu jogo mais jogado De 2015 A segunda é O jogo que você mais mitou A terceira O seu Game of the Year Então o jogo que você acha que foi o melhor do ano Tá, a terceira é O jogo que você achou o melhor do ano O quarto A maior decepção do ano Em videogame, obviamente O cinco A maior surpresa Né, então aquele jogo que você não apostava muito E de repente jogou Uau, meu dói Você é foda O jogo que você tá com muita vontade de jogar Esse ano Você ainda não conseguiu jogar Tá, você tá no hype aí Digamos assim Né, mais um que já tenha lançado E o jogo mais importante do ano pra vocês Essa última questão Sete Eu coloquei Porque teve um jogo que foi muito importante Pro meu ano Talvez vocês não tenham um jogo Que tenha sido importante Pro meu ano de vocês Mas no meu caso foi Bom, vamos responder O jogo que eu mais joguei esse ano Sem sombra de dúvidas Foi FIFA Dos dois FIFA Tanto o 15 Quanto o... Ah, na verdade Eu já tô no 16 ano no ano passado Mas enfim Joguei FIFA pra caralho E enfim FIFA absolutamente foi o jogo que eu mais joguei Mas passei tempo jogando Eu acho que foi FIFA O jogo que eu mais mitei Eu acredito que foi Rocket League Jovens Eu realmente acredito que foi Rocket League Foi o ano que o meu canal Se tornou um puta destaque Por causa do Rocket League E eu acho que foi o jogo que eu mais mitei esse ano Eu não sei Enfim Quero saber a sua resposta também Mas eu honestamente acho que o jogo que eu mais mitei é o Rocket League O Game of the Year Pra mim Foi o Metal Gear Tá Então Eu sei que teve The Witcher Eu sei que teve o... Pra mim é o segundo lugar Teve o Fallout Pra mim é o terceiro lugar Mas o Metal Gear pra mim foi o maior jogo do ano Sem sombra de dúvidas A minha maior decepção Eu coloquei duas Que ambos me decepcionaram iguais Não, não Não, eles me... Ao contrário Eles me decepcionaram Mas de maneiras diferentes Um deles é o The Order Eu realmente pensei que fosse ter um exclusivo muito irado Um universo novo Um bagulho irado E começou, mas não foi, né? The Order Vocês sabem que foi uma bela decepção E a minha segunda decepção foi Battlefield Hardline Tanto que eu nem lembrava que ele tinha sido lançado esse ano E... Cara, eu não sei Eu acho que eu tava hypado pro jogo, sabe? Tipo, ele foi um jogo... Mé Então Battlefield Hardline Foi a minha segunda decepção Enfim A minha maior surpresa Que é a quinta pergunta Na minha opinião, né? Me surpreendeu porque eu não esperava muito Eu achei um jogo muito legal Mas eu não esperava que ele era tão legal Foi o Mario Maker Mario Maker foi um jogo excepcional E eu posso talvez colocar como minha segunda surpresa aqui O Overwatch, tá? Da Blizzard Que eu sabia que ia ser bom Mas eu não sabia ainda que ia ser tão... Eu tava hypado já Mas ele me surpreendeu positivamente O Overwatch foi foda O jogo que eu tô com vontade de jogar até agora É Bloodborne Porque eu não tive tempo de me dedicar ao Bloodborne E o FIFA Que FIFA? Cala a boca, batida E o Life is Strange Eu não joguei Life is Strange Tá? Então eu quero muito jogar Life is Strange Que me disseram que ele é sensacional Infelizmente esse ano Eu não tive a chance de jogar E o jogo mais importante do ano pra mim Pra minha carreira profissional Eu acho que Eu coloquei mais uma vez dois jogos aqui Porque tiveram dois jogos Que eu acho que mudaram muito o meu ano E ambos eu não tô mais jogando Com tanta frequência Mas eu pretendo voltar Porque são jogos contínuos, né? Que eu posso continuar jogando Um deles é o FIFA, né? Obviamente o FIFA me levou pra Paris Então eu tenho que nomear ele Mas eu acho que o mais importante mesmo Foi o Hearthstone Além do Rainbow Six Siege Também acho que foi um jogo muito importante Esses três Absolutamente esses três Eu posso falar que foram os três jogos Mais importantes profissionalmente pra mim De uma maneira geral Foi só manter o trabalho Mas esses três jogos Eles mudaram consideravelmente a minha vida Assim, sabe? O Hearthstone me levou pra BlizzCon Que era um sonho O FIFA me levou pra Paris E o Rainbow Six me levou pra Burbank, né? Com destaque na Ubisoft Então eu gostei muito Desses três jogos O canal pegou um bom animal A gente tá pegando números incríveis Eu tô muito feliz Eu só tenho como agradecer a vocês Eu realmente peço desculpas Porque hoje não teve gameplay Mas eu juro por Deus Eu tô todo ralado Tô machucado aqui Tô machucado aqui Tô machucado nas canelas Na perna Eu tomei um sol Eu acho que a câmera não vai dar pra ver Mas, velho Eu tomei sol pra caralho aqui, ó E rasgou, mano Minha namorada pegou até a insolação, brother É sério O bagulho foi louco Enfim, manos Como eu falei Eu não quero Tá, vocês podem até comentar Os jogos que eu falei aqui Mas eu quero saber a sua opinião Ou seja, responda as perguntas Elas estão aí no topo da descrição Copia, cola nos comentários E compartilha comigo Porque eu realmente quero saber Qual foi a sua retrospectiva De 2015 Meus queridos Amanhã o canal volta ao normal Inclusive eu tô muito prévio A arrumar as lives de novo Tá É sério Não é brincadeira Eu tô falando muito sério É isso, manos Ó Beijo no popote de vocês Tá Na nádega direita A cara ali que tá Depiladinha E tatuado Patife Mito no Rocket League É nóis, até a próxima Fui